Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher gosta de ficar bonita. 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 os substitutos para o leite de origem animal. Então, de uma receita, eu vou tirar três. Então, eu vou fazer o leite, do resíduo do leite, eu vou tirar o patezinho de castanha e com o leite, eu vou bater um achocolatado e vou dar umas dicas também para as mães que não sabem o que fazer, que têm filhos intolerantes à lactose, né? Como que faz essa substituição saudável para o dia a dia. Rafaela, vai ser muito legal, né? Vai ser muito legal. Rafaela, então, vai estar com a gente e é muito bacana que você fique bem pertinho. Lembrando que no nosso canal de voz, você pode deixar lá o seu contato com a gente. Está aí o telefone 21 12 62 00. Fica registrado, fica lá e você, mesmo que você ouça uma gravação e pense assim, poxa, que coisa distante, é só uma gravação. É porque está disponível em qualquer momento. Por isso que fica lá essa possibilidade, essa ferramenta para você entrar em contato e deixar a sua mensagem. No nosso Face, você também acompanha várias situações que a gente faz aqui. As chamadinhas, enfim, o Refletindo, fica lá. Participa, curte da nossa página no Face. Lembrando que esse programa acontece inédito às 15 horas e 30 minutos pelo site www.boasnovas.tv e a reapresentação no dia seguinte às 6 da manhã. Você também pode conferir novamente esse programa pelo canal do YouTube. youtube.com.br A Boas Novas Oficial está sempre lá o programinha para você acompanhar. Na nossa, no nosso momento aqui, onde a gente não vive religião alguma, mas é uma forma de viver um relacionamento com Deus, porque a gente ora. E no momento em que oramos, falamos, mas isso não fica só assim, nesse movimento só de um monólogo, porque nós usamos a Bíblia como a palavra do próprio Jesus. Jesus, e a gente acredita que essa palavra, ela se torna um movimento de diálogo, porque nós usamos a palavra dele, falamos a nossa com ele, e temos certeza e fé que estamos sendo ouvidos. Agora, você está percebendo que o movimento de fé é tão relevante nessa hora? O acreditar que você é ouvido, porque Deus, Ele ouve, Ele ouve você, porque você é o foco do amor dEle. Ele é o próprio amor, Ele não tem apenas o amor, Ele é o próprio amor e Ele ama você. E Ele tem prazer em ouvir você. E quando você descobre isso, como você descobre isso? Lendo a Bíblia. Você descobre, uau, é isso, Ele me ama, eu sou amado, eu sou ouvido. Eu sou visto. Deus, Ele está perto, acompanha você. Sabe por quê? Porque Ele não está fora de você apenas. Ele está do lado de fora, mas também está dentro de você. Ele vive em você. E Ele em você colocou um potencial muito bom. que às vezes a gente não se dá conta e não ativa e não vê e não se dá conta desse potencial e, portanto, vive às vezes só a margem. Só superficialmente hoje é dia de se dar conta de um potencial lindo que é a vida dele, que está em você. E aí você pode ativar esperança, esclarecimento, força, que já tem em você, depósito disso tudo, que é dessa vida maravilhosa de Deus em você. E hoje o texto que a gente vai orar foram palavras de Jesus dizendo assim, ó, eu não vou deixar você sozinho, não. Agora, você não é uma marionete que Ele fica lá te manipulando e vem pra cá, vai pra lá. Não, Ele... Quando você se dá conta que essa vida e que esse potencial dEle já existe em você, que você ativa, que você vive, que você partilha disso, Ele está ali sempre com você, pra ser companheiro, pra fazer parte. Porque Ele conhece muitas coisas que nós não conhecemos. Ele está dizendo hoje pra gente, fazendo a gente lembrar de que não estamos sozinhos. Você ora com a gente? Está aí o versículo da nossa oração. Palavras de Jesus em Mateus 28, 20. Eu vou sempre estar com vocês. Até o fim. Graças te damos, Jesus. Graças te damos. Porque essa é uma hora em que a minha amiga poderia achar. Estou só. Não vou saber lidar com essa situação difícil. Pode ser que ela tenha acordado, pode ser que ela tenha começado o dia se sentindo tão solitária. Precisando tanto de acolhimento e de ajuda. E agora, ela começa a se dar conta de que tu estás perto, vivo dentro dela. E que ela pode contar contigo, contar com o teu amor, com a tua esperança, com a tua força, com a tua clareza, com a tua luz. Eu te agradeço, Jesus. Porque esse dia podia terminar tão mal, quando a gente, abandonando esse entendimento de que tu és a vida que vive em nós. Se abandonássemos esse entendimento, esse dia terminaria muito mal. Mas hoje a gente recupera esse entendimento. Agora a gente está recuperando esse entendimento de que tu estás com a gente. Isso volta à nossa memória. Tu estás com a gente. A gente se dá conta disso agora. Tu estás com a gente. O que poderia terminar muito mal, não vai. Porque tu estás com a gente. E eu te agradeço. Tu é muito bom, Jesus. Pai querido, tu é muito bom. Deus é bom demais, né? E às vezes a gente acha que tem que fazer um movimento enorme, tem que ir não sei aonde, tem que falar com não sei quem, tem que o chão tremer, o céu se abrir. E Ele está sempre presente. Isso não quer dizer que você não precisa dos outros. E nem tem que recorrer à ajuda, não é nada disso. Sei que você entende o que eu estou dizendo. É que às vezes a gente acha que Deus está tão longe. E Ele é tão complicado. Ele está muito perto. E quem é complicado? Somos nós. Nós é que somos complicados. Ele é super simples. E a simplicidade dEle às vezes choca a gente. Uau, é só isso? É simples assim. Ele é muito simples. E a simplicidade dEle às vezes nos desafia. Jesus está com você. Acredita nisso. A gente volta já, já, depois do intervalo. A musiquinha, a musiquinha de Espaço Feminino, programa Saúde e Vida. Hoje, com a gente, o chefe Rafaela, para a gente poder curtir aqui um patê. Isso. Então, é um patê, mas é um patê que tem uma proposta saudável. Sim, tem uma proposta saudável. E desse, a gente vai fazer, na verdade, uma substituição para o leite de origem animal. Então, a gente vai fazer um leite de castanhas. Certo. Do leite, a gente vai tirar um patê. E ainda vou ensinar as mamães que estão em casa a terem uma substituição saudável para aquele achocolatado do dia a dia. Então, vou ensinar aí, não só para as crianças, mas também para os adultos. Eu, por exemplo, adoro. Isso, eu também. Nós também. Agora, a Rafaela, ela me perguntou no intervalo assim, o que você vai me perguntar? Ah, eu disse sobre física quântica. Brincadeira! Não precisa ficar preocupada, porque esse programinha só tem perguntinha a vázio. Muito bem. Vamos, então, Rafaela, com a mão na massa aí para fazer o nosso patê. Então, vamos lá. Para fazer o leite vegetal, que é a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai precisar, então, das castanhas do Pará. Lembrando que, para fazer esse tipo de leite, a gente pode usar qualquer tipo de oleaginosa, ou então, pode ser semente de girassol, pode ser leite de arroz. Então, esse leite, ele é bem versátil. Eu escolhi aqui hoje a castanha, mas qualquer... Se você pegar castanhas, nozes, amêndoas, você vai encontrar o mesmo resultado. É só preparar da mesma forma. Então, aqui eu tenho uma xícara de castanha, que eu deixei ela hidratando na água por uma meia hora, mais ou menos. Eu vou colocar aqui no nosso liquidificador. Ela tem que ser crua e sem sal, tá, gente? E aqui eu vou colocar, para uma xícara, três xícaras de água. Para as mamães que estão em casa, quiserem fazer com água de coco, fica interessante também o resultado. E para quem quiser colocar um pouquinho de óleo de coco também nessa receita do leite, se aproxima bastante do leite materno, porque o coco contém ácido láurico, o óleo de coco. Então, para quem quiser fazer essa receita com água de coco e um pouquinho de óleo de coco, fica bem interessante também, principalmente para as crianças. Então, aqui a gente vai bater até quebrar tudo. Simples assim. Lembrando que o contato da nossa chefe, Rafaela Esquiavenato, está aí no vídeo, para você depois tirar suas dúvidas. Bom, pessoal, isso aqui é um coador voal. Ele é facinho de fazer. Só você chegar lá na lojinha de tecido, pedir um tecido voal, passar o elástico e aí você tem o coadorzinho. É interessante você coar, porque ele separa todo o resíduo do leite da parte líquida. Então, aí a gente consegue tirar as outras receitas a partir daí. E às vezes, é interessante o uso desse tipo de coador específico, né, Rafael? Sim. Porque o outro vai deixar passar. O outro vai deixar passar, isso mesmo. Esse coador, ele é o específico para fazer essa receitinha do leite. Então, aqui a gente vai fazer uma ordenha com as mãos mesmo. E olha só, temos um leite vegetal. Acho que o pessoal de casa pode, às vezes, se questionar se esse leite não é mais caro e tal. Se você comprar, por exemplo, uma semente de girassol, que o quilo dela é aproximadamente R$ 12,00, você tem leite aí para mais de mês por um preço baixíssimo. E um leite super saudável, aquela coisa que você está fazendo na sua casa, você sabe de onde vem, né? E fresquinho ali na hora. Então, temos aqui o nosso leitinho. Você quer experimentar um pouquinho dele, porra? Esse leite, a gente vai fazer outra coisa com ele? Sim. A gente vai bater agora um achocolatado. Ah, vamos lá, vamos lá. Vamos lá para o achocolatado. Então tá. Posso só lavar uma? Ah, pode sim. Você vai querer que a gente dê uma lavadinha no liquidificador? No copo aqui do liquidificador? Acho que pode ser. É? Vai ficar melhor? Então, enquanto isso acontece... Enquanto a gente lava aqui... A chefe Rafaela vai dizendo para você todos os ingredientes que você vai precisar. Ainda não? Não, não, ainda não. Então você vai ter que ver a apresentadora lavoura. Coisa boa. Agora é o seguinte, chefe. Sim. Esse... Você disse uma coisa muito legal sobre preço. Hum, hum. Preço, às vezes, a gente acha também... Eu fiz até um programa aqui no espaço sobre orçamento doméstico. E o Super Bruno, que tá nessa câmera, ele deixou muito claro que às vezes o barato sai caro, né? Foi lá no supermercado, comprou um leite, que era o mais barato. O nome do leite era... Pra não dizer o nome do leite. E aí, o que aconteceu? O leite era péssimo, não era isso, Super Bruno? Sim, sim. Essa câmera tá fazendo esse movimento assim, né? Você não tá com problema de labirintite não, minha amiga. É que realmente o Super Bruno tá concordando. Então é esse o problema muitas vezes. A gente pensa que vai economizar por um lado, mas quando a gente pensa em saúde, o que a gente compra um pouquinho mais caro vai fazer uma diferença. Vai valer a pena com certeza. Evitando ir pra farmácia. Sim, exatamente, né? Às vezes você... Pode ser que você ache assim... Por exemplo, eu trabalho mais especificamente com alimentação vegana, que é aquela alimentação sem derivados animais, né? E alimentação viva também. E muita gente questiona, poxa, mas pra seguir essa alimentação é muito caro, né? E eu falo, não, muito pelo contrário, é muito mais barato. Então, e assim, às vezes um produto que é um pouco mais caro, mas você acaba economizando lá na frente, em médico, em, por exemplo, eu não tomo remédio há 11 anos, assim. Dá pra contar nos dedos as vezes que... Tá vendo? Vamos ao nosso achocolatado, então. Então, vamos lá. O leite de castanha, né? Então, a gente vai colocar aqui novamente o leite no liquidificador. Deixa eu levar. Pode levar esse aqui ou vai precisar? Pode, pode levar. Aí, eu vou colocar duas colheres de sopa de cacau em pó. Só cuidado pra não comprar chocolate em pó. É cacau mesmo, cacau puro. Porque ele vem sem açúcar, né? A gente vai substituir o açúcar pelo melado de cana. Ele é riquíssimo em ferro, tem cálcio também, tem linhacina. Vamos colocar aqui duas colheres de sopa, ele é riquíssimo em nutrientes. Eu sei que a nossa psicóloga Marcela Sandin é mãe. Sim. Esse achocolatado, seus filhotes tomariam? A mais nova ataca tudo. É, a mais velha tem um certo problema em experimentar coisas novas. Bom, se quiser também, você tem a opção de colocar frutas junto com esse achocolatado. Ou não, pode bater assim mesmo. E, por exemplo, se você tiver banana congelada na sua casa, congelar banana, você consegue fazer até um milkshake, né? E esse leite, ele também substitui o leite de origem animal em diversas receitas. Então, por exemplo, bolos, tortas, etc., você pode fazer esse leite e substituir pelo leite comum, né? Então, vamos bater aqui. Vou usar um pouquinho mais, pode colocar um pedacinho de gengibre também, que dá todo um sabor especial. E temos aqui nosso achocolatado, super saudável, preparado na hora, delicioso. E agora eu vou provar. Gente, eu não acredito nessa... Olha, essa produção é uma coisa séria. Olha isso, como é que pode botar um negócio desse, gente? E o Bruno dá treme, ele tá com algum problema de Parkinson, Bruno? Eu amei. Maravilhoso. Olha, essa produção é ótima. É um defeito especial, né? Não é nem efeito especial. Ó, adorei. Agora, assim, vou só dizer, se você não gosta de gengibre, porque eu consigo perceber o gengibre. Sim. Agora, se você não gosta de gengibre, pode, de repente... Não, pode tirar o gengibre, sem problema. Eu fiz com gengibre só pra dar uma ousada mesmo. E eu fiquei preocupada com... Porque eu não gosto de coisa muito doce. Com o... Com o melado. Com o melado. É melado? Melado. Melado. E mais, assim, super equilibrado, nada doce demais. Agora, claro, né? Se a pessoa gosta um pouquinho mais de doce... Sim, aí se a pessoa gosta mais de doce, ela coloca mais. Se gosta menos, coloca menos. Adorei. Muito bom. Que bom que gostou. Agora vamos... Agora vamos ao patê. Ao nosso patêzinho. Esse resíduo que sobra da separação entre o leite e a castanha, não jogue fora. Isso aqui é castanha pura. Então, olha só a maneira como ela se apresenta aqui. Gente, jogar isso fora é um... Não faça isso. Não façam isso. Talvez... Acho que aquele bolzinho maior seria mais interessante. Você prefere ele? Lá... Aqui... Hoje aqui... Que programa é esse? É o programa que a gente tá lavando. Lavando as coisas. Vamos lá. Muito bem. Dá uma enxugadinha. Eu trabalho no Rio de Janeiro, né? E faço... Tenho uma linha de congelados naturais e veganos, também sem glúten, sem lactose. Nessa linha natural. E faço também festas de criança, dou aulas culinárias. Então, quem tiver interesse em aprender mais sobre essa alimentação saudável. Os contatos estão aí no vídeo. É só olhar. Então, aqui a gente vai colocar a nossa castanha. E aí... Temperar. Colocar aqui algumas gotinhas de limão. Colocar... Colocar... Para essa quantidade, assim... Meio limãozinho vai. É bom que é uma receita super sustentável, porque você não perde nada da receita, né? Aí, eu vou colocar aqui azeite, uma colher de sopa, aproximadamente. Eu vou tirando aqui? Tá. Para facilitar o... Uma colherzinha de sobremesa de sal. Fitadinha de sal. Colocar uma pitadinha de pimenta do reino, também. Você pode colocar a gosto. Ervas finas. Também coloquei aqui um pouquinho de alecrim. Aí, você pode aí na sua casa, colocar as ervas da sua preferência, né? Eu sempre gosto de usar também um pouquinho de mais moscada. Fica bem interessante. A gente mistura aqui. Mistura bem. Esse é o patê, então. A gente está no patê de castanhas com ervas finas. Isso, esse é o patêzinho. Esse leite a gente já fez, o leite achocolatado, aproveitando aí a castanha. E agora, o que você quer? É, um pouquinho de água. Quer um pouquinho de água? A gente vai pegar já, já, porque agora tem a cartelinha, tá bom? Tem todos os ingredientes que você quer aí no vídeo. Chefe, você pode dizer pra minha amiga o que ela vai precisar? Ela vai precisar de uma xícara de castanha do Pará, crua e sem sal. É, três xícaras de água filtrada pra fazer o leite, duas colheres de sopa de cacau em pó pra bater o achocolatado e duas de melado de cana. Pra fazer o patêzinho, sal e pimenta do reino a gosto, ervas, pode colocar alecrim, pode colocar uma salsa cebolinha, né, um pouquinho de noz moscada, o limão. E pra bater o achocolatado também, você pode colocar um pedacinho de gengibre e colocar uma banana, pode congelar também a banana, se quiser fazer um milkshake. Fica bem interessante. Agora, água, acrescentando. Aqui você vai colocar água só pra dar uma leve hidratada na castanha de novo, aí ela vai pegar a consistênciazinha de patê. Olha só. Você vai adicionando até ele pegar a consistência. Tá pronto aqui o nosso patêzinho. O que a gente faz? Coloca aqui no recipiente. Isso aqui pra servir em festas, reuniões. Dá pra fazer também. Se você não tiver a castanha do Pará, Ah, dá pra fazer com castanha de caju? Dá. Dá pra fazer com macadâmia? Dá. Dá pra fazer com amêndoas, com nozes? Dá. É a mesma coisa, o mesmo tipo de preparo, é só você mudar a oleaginosa que você pode escolher. Aí... Você pode colocar aqui... E aí, só uma bossazinha, né? Pra dar aquele arzinho. Todo chefe gosta de um toque. Bom, como é que a gente tá numa proposta natural... Posso colocar aqui? Pode. Pro Bruno já poder dar um take aqui da nossa receitinha de hoje, o ar chocolatado e o nosso patê de castanha. Posso mexer aqui? Pode. Ó, então se você quiser fazer uma proposta bem naturalzinha mesmo, você pega um pedacinho de vegetal, pode ser uma abobrinha, uma cenoura, corta na rodela, coloca aqui no meio o seu patêzinho, corta um tomatinho cereja. Isso é só uma demonstraçãozinha, às vezes a pessoa, né, pra ter uma ideia em casa. De como servir mesmo, né? Aqui. Maravilha! Nossas receitinhas de hoje, o nosso patê de castanha, nosso achocolatado com leite da castanha e a proposta aqui da nossa chefe, Rafaela. Rafaela, obrigada por estar aqui com a gente. Nada, obrigada a vocês. Ó, então os contatos da chefe você acompanhou durante a entrevista, durante a receita aqui, aliás, e aí você pode estar acessando pra poder tirar suas dúvidas. Mas tá fazendo aniversário hoje e tá com a gente? Felicidades! No vídeo, o versículo que é só seu. Palavras de Jesus em Mateus 28, o versículo 20, a parte B desse versículo. Eu estarei sempre com vocês. Até o fim! Felicidades! Rafaela, então eu vou fazer o seguinte. Sim. Eu vou lá com as meninas pra encerrar esse bloco. Certo. Volto já aqui com você. O take do Super Bruno aqui, olha, nos nossos quitutes de hoje. E hoje, no tema Saúde e Vida, nós vamos conversar sobre medo. Medo, medo, medo. Como lidar com ele? E com as psicólogas Marcela Sandin e Natasha Menezes. Agora, meninas, pra gente começar esse bate-papo, é legal começar pensando nessa emoção, né? É do medo, que é uma emoção que é natural acontecer, é natural que a gente, em algum momento, aprenda isso, né? Aprenda que, ah, não devo atravessar a rua sem o sinal de qualquer maneira, né? Ah, aquele cachorro ali, se eu não conheço, ele pode me morder. Enfim, que é uma emoção que ela, numa gradação certa, equilibrada, ela é até natural. Mas aí, quando isso começa a ficar diferente, é que a gente precisa pensar, não é isso? Então, Natasha, como é que fica isso? O medo, ele é aprendido, né? É, na verdade, a gente tem que pensar no... Não ter medo, aí é um sinal de alerta também. Sim. Né? Porque você precisa ter medo, até para as questões de sobrevivência, né? De luta, de fuga. Desde a antiguidade, né, os seres humanos, na época, eles precisavam do medo, para quando ficassem diante de um animal perigoso, né? Ou eu ataco ou eu fujo. É descarga de adrenalina que faz esse medo aparecer, e você tem uma reação de acordo com esse medo. Aí, nosso cérebro evoluiu, nós estamos aqui hoje, e hoje em dia a gente consegue perceber que medo é esse. A mesma descarga de adrenalina que nós tínhamos lá antigamente, hoje nós temos, por exemplo, quando ficamos de frente para uma barata, né? É o mesmo medo, né? A intensidade, possivelmente, é a mesma intensidade. Aí, muitas pessoas fogem da barata e outras pessoas pensam em atacar. Mas, realmente, e na dose equilibrada, na dose certa, gerenciado, né, essa emoção é saudável. Eu aponto a possibilidade do medo, em algum momento, essa emoção, ela ser apreendida, porque muitas vezes a criança, ela olha, ela está diante de um cachorro, diante de uma situação em que ela está ali, tranquila, né? Ela não está sentindo essa emoção do medo. Mas aí, quando ela vê a mãe... Potencializa tudo, né? Não é? Aí ela diz, ué, tem alguma coisa, tem alguma conexão aí, tem alguma relação aí que eu tenho que estar mais atento. Porque a experiência que ela absorve não é a dela em si. Ela já tem um sinal de alerta pela mãe, cuidado que isso daí, né, não é interessante. Vou dar o exemplo, novamente, da barata, porque é o mais comum. Mas isso se encaixa em qualquer situação. A criança, quando começa a engatinhar, coloca o dedo na tomada. Ela não sabe que aquilo é perigoso, né? A informação do medo é passada com o grito da mãe. Não, põe a mão aí. Ou então, como a gente ouve, às vezes, a gente está andando assim em algum lugar e a gente ouve alguém falando com a criança. Olha, se você for para lá, o bicho vai te pegar. E aí, a criança fica, bicho? Que bicho é esse? Como é que é isso? Ó, esse assunto continua daqui a pouquinho, depois do intervalo. No espaço feminino, no tema saúde e vida, nós estamos conversando sobre a pauta medo. Como lidar com ele? Com as psicólogas Marcela Sandin e Natasha Menezes. Meninas, no bloco anterior, nós conversávamos sobre o medo, essa emoção apreendida. E Natasha, você colocou uma coisa bem relevante no intervalo, que é, então, aquele momento em que a gente precisa entender o que é o medo do outro e o que é realmente que está me assustando e que está me deixando com essa emoção do medo. É, que nem quando você falou que a mãe fala, não toca nisso. E aí, a gente acaba, a criança acaba falando, ah, tenho medo, não vou tocar nisso. E aí, no processo terapêutico, é importante a gente diferenciar o que é meu e o que é o do outro. Qual é o meu medo, qual é o medo do outro, né? Até para poder estar aberto para as vivências, né? E para as novas possibilidades. Sim, e entender também que, assim, nós não temos medo do medo, né? Eu não tropeço no medo e fico com medo de cair. Eu tenho medo de cair porque, possivelmente, eu tive em algum momento uma experiência muito negativa que me trouxe essa informação, né? E a partir das próximas possíveis quedas, eu vou tentar, então, nem arriscar. Aí, eu fico com medo de tentar, fico com medo de prosseguir. Na síndrome do pânico, a gente percebe isso. Essa pessoa tem medo de ter medo, então, você antecipa o tempo todo. Porque a informação que ela absorveu foi a negativa, né? Então, para ela conseguir sair desse quadro, de repente, da síndrome do pânico, um pulo inicial seria enfrentar, né? Enfrentar de que maneira? Reconhecer que medo é esse, entender como que é esse medo na sua vida, como que ela se relaciona com a sociedade, com o mundo, com esse medo e acolher o medo. Ao invés de mandar o medo embora, acolher o medo, né? Porque o medo é garantia de sobrevivência também. A gente precisa do medo para seguir em frente. E esse movimento de reconhecimento do medo, de refletir sobre o medo, de entender é do outro, é meu, é uma ajuda muito específica, né, Natasha? É relevante que a gente também coloque aqui que um psicólogo bem preparado, ele vai ajudar muito nessa situação, né? Com certeza. Na verdade, vai ajudar esse paciente, cliente, a identificar que tipo de medo é esse e qual a intensidade, né? Porque quando você falou do equilíbrio, né, a gente precisa desse medo, mas não ter o medo é perigoso. E ter o medo em excesso também é perigoso. Pode ser que é uma fobia, alguma coisa, nesse caminho, né? Então, a gente percebe que no desequilíbrio dessa emoção, do medo, não somente a nossa vida fica comprometida. Muitas vezes, esse sentimento em desequilíbrio, o medo em desequilíbrio, ele também compromete quem está ao nosso redor, porque também as pessoas começam a ficar com suas vidas limitadas. Porque tem de estar com alguém que está o tempo todo com medo, não quer sair de casa, não quer fazer nenhum tipo de outro movimento, né? É interessante falar também que o desequilíbrio acontece tanto pelo excesso do medo, como pela ausência dele. Então, algumas pessoas, eu percebo muito isso em homens, eu não posso ter medo, né? Então, assim, essa posição do homem não poder ter medo, como é que ele se relaciona com isso? Porque todos nós, seres humanos, temos medo de alguma coisa. Eu morro de medo de barata, né? Eu paraliso, eu paro, chamo alguém, quando não tem alguém, eu saio, eu fujo da barata. Mas todo mundo tem medo de barata, desculpa, tem medo de alguma coisa, né? E os homens também. Então, tanto o excesso como a falta é preocupante. Porque além de comprometer você, aquele que está sentindo essa emoção do medo, ele também compromete quem está ao redor. Exatamente. Por exemplo, se você diz assim, não posso sentir medo, então tenho que ser o valentão, né? Aí vou, parto para cima de algumas coisas sem a menor reflexão do que que isso pode fazer, comprometer, prejudicar, né? Isso é um problema. Também, se eu fico totalmente enclausurado por conta do medo e me esquivo o tempo todo, também pode comprometer a vida de quem está perto de mim. Com certeza. Então, é legal a gente pensar o quanto, por que eu estou pontuando isso? É pelo convite a que você procure ajuda. É muito relevante que é necessário que você pense nisso, sabe? Preciso de ajuda. E às vezes a gente pensa que as coisas vão melhorar com o tempo. À espera do tempo. E não é assim, não é isso, Natália? É, na verdade eu penso no seguinte também. Às vezes a pessoa espera chegar ao extremo, tanto do não ter medo ou ver que está já no seu sistema familiar, no seu trabalho, já está dificultando esse processo ou quando está no pavô absoluto, travado para barata e aí eu vou procurar ajuda. E eu acho interessante também esse convite da terapia, é a questão da lidar com essa emoção também. E sempre é aconselhado a gente sempre orientar também a família, né? O que você falou de ficar retido, por exemplo, por causa de uma fobia, não sai, não pega o elevador ou não tem dificuldade de ir no social, tem dificuldade de ir na palestra. É extremos, é autoconhecimento. Exatamente. O medo ele nunca vem sozinho. Ou vem ansiedade e juntamente com a ansiedade vem o medo ou ao contrário também acontece. Então a ansiedade vai te levar a níveis extremos de estresse, vai te colocar diante de situações, você imaginar situações que de verdade, na realidade você não vivencia, você não tem contato e você vai ter medo futuramente de entrar em contato por aquilo tudo que você pensou. E esse momento em que você dimensiona para além alguma coisa que está diante de você, você entende que aquela barata, vou usar o exemplo da barata. Mas a gente não tem só medo de barata não, tá? Tem gente que tem medo de falar em público, tem gente que tem medo de ser mandado embora. Vamos lá, você vai falar em público e aí você começa a sentir o medo muito presente, muito forte e os batimentos cardíacos ficam alterados. A respiração. A respiração fica descontrolada e o teu pensamento, a musculatura fica enrijecida, o teu pensamento começa a se acelerar e você começa a dimensionar muito esse, o que é que as pessoas vão falar, digamos assim. Ah, já estão falando de mim. O que estão pensando de mim. Já estão pensando errado. Sim. Coisas erradas, pejorativas. Será que vão entender o que eu quero dizer? Porque a ansiedade é a expectativa, só que geralmente relacionada ao que é negativo. Por isso gera medo. Será que vão me entender? Será que eu vou travar lá na frente? Será que vai dar certo? Será que eu sou capaz? Então, em relação a essa ansiedade, os medos começam a surgir. E muitas vezes a gente não acredita na nossa capacidade. E a gente deixa o medo falar mais alto. Sim. E quando ele começa a falar mais alto, o medo, ele nesse aspecto de desequilíbrio, ele vai falar o que não é verdadeiro. Exatamente. Ele vai trazer uma dimensão, Natasha, equivocada sobre algo que tem uma dimensão real. Ele mega dimensiona. Ele aumenta em proporções muito maiores o que é tão pequeno. É porque ele fica com esse pensamento, né? Que você falou, será que vai dar certo? Além dos serais, tem os julgamentos, né? Estão me julgando, estão me vendo. Enviado para a memória. E aí, a história se complica um pouco. Porque toda a informação que você vai ter vai ser aquele momento negativo. Quando eu pensei em falar em público, quando eu tentei falar em público. Ou, de repente, fiz a primeira vez, não deu tanto certo. E desisto das próximas tentativas. Na verdade, você precisa ir em frente. É o que a gente falou, a gente encerra ali. Exatamente. A experiência traumática do medo, a gente encerra, põe um ponto final ali e não quer mais tentar. Mas aí a gente tem que lembrar que precisamos encarar esse medo. Ficar diante do medo para entender que medo é esse e de que maneira eu posso me posicionar mesmo com o medo. Agora, Natasha, você trabalha... Tem um público, assim, infantil que você está ali trabalhando e tal. Como é que, quando você se depara com alguém, com uma criança, que ela já vem com esse medo de interagir, com esse medo do novo? Qual é a estratégia que você usa para tranquilizá-la e fazer com que essa aproximação aconteça? Na verdade, eu uso muito a questão do acolhimento, né? O acolhimento àquele momento, a esse indivíduo, vamos dizer assim, esse sujeito. E eu escuto, tento entender o que medo é esse. E aí eu sempre parto para a vivência, vivenciar essa situação e ver até que ponto, pensando sempre no limite dele, até que ponto ele pode alcançar e ir até aquela situação. A Natasha falou uma coisa muito importante sobre o acolhimento do medo. Tem muitos pais e mães que falam o quê? Não, não é nada não. É bobeira. Vai lá, é bobeira. Mas a criança, o adolescente, está vivenciando esse medo de forma muito extensa. Então, nesse momento, é importante acolher e entender como que é para o outro. Porque até nós, adultos, quando ficamos diante de uma situação que causa medo, que causa espanto, a gente dá uma travada. Imagina a criança. Essa forma de acolher é a criança quando está numa experiência em que, para ela, é uma experiência que é difícil e ela sente medo, é não invalidar essa emoção do medo, dizendo que é uma bobagem. Mas o que é interessante é descer ao olhar da criança, não é? Se você está mais alto que a criança, sentar e tentar colocar os olhos mais próximos possíveis do seu rosto ao rosto da criança e poder, com uma voz muito meiga, compassiva, perguntar o que é que aconteceu, como foi, abraçar, dizer, eu entendo. Eu vou lá com você, vou te mostrar que não tem nada. Você falou, eu entendo, eu até falei no intervalo que eu aprendi dar estrelinha com 21 anos, né? E eu, trabalhando com criança de 4, 5, 6, eu ensino a dar estrelinha. Coisa que eu não aprendi e eu tinha um pavor. E aí, chega muita criança e fala, ah, não quero fazer, tia. Eu tenho medo, chega a tremer toda. E aí, eu sempre tento acolher esse momento, né? Porque eu passei por isso também, mas também não deixo elas não fazerem, entendeu? Porque o cara falava, ah, não quero fazer, né? Ah, não vou fazer, não sei fazer. E ficava no canto, excluída, vamos dizer assim. Agora, você então faz um caminho gradativo para o desafio de vencer o medo. Exatamente. É isso que é legal. E a gente, por exemplo, você que está tendo aí, tem em casa uma criança que está com muito medo, primeiro, você precisa se perceber para ver se todo o seu medo não está sendo colocado para a criança. Não faça isso, não faça aquilo, isso pode acontecer, isso aqui também, aí a criança fica com essa... Transfere, né? Essa informação. E outra coisa também é, se você realmente quer vencer isso com o seu filho, esse medo com o seu filho, faça uma caminhada gradativa. É o tempo, né? O tempo do outro, não o meu. Sim, porque às vezes a gente pega a criança, não, você vai! Ou então, vamos supor, a criança está lá diante da piscina e a piscina é o mundo. Aí o pai vai e joga a criança na piscina. Não, vamos lá, vamos vencer esse medo. Um outro exemplo muito claro é o dormir, deixar a criança dormir no quarto dela. Geralmente se apaga a luz, então a criança tem medo do escuro e tem medo do bicho papão que está ali perto no armário. E o pai, em momento nenhum, vai até a criança, vai no quarto da criança, abre o armário, mostra que são roupas. Não tem esse acompanhamento. Quando tem, a criança possivelmente perde o medo. A não ser se o medo estiver relacionado a outras questões. Mas possivelmente perde o medo. Só que, além da criança, por exemplo, eu tenho uma amiga, Márcia. Beijo, Érica, se ela estiver assistindo. Ela, depois que ela teve filho, ela ficou apavorada em pensar na possibilidade de sair com o filho de transporte público, passar mal e o filho ser pego por alguém. Então ela evita sair de casa sozinha com o próprio filho por conta dessa situação. E aí a gente consegue também perceber como que essa estrutura de ser mãe, de ser pai, também acaba interferindo e influenciando nas questões emocionais. Nesse caso, no medo. Muito bem colocado. E a proposta aqui é que poderíamos falar muito mais sobre o assunto, mas se tudo aqui está tendo um efeito de uma semente sendo lançada, a que você captura essa semente e pensa assim, poxa, isso é um convite para eu repensar essa emoção desequilibrada do medo e tentar buscar ajuda mesmo, específica, séria, que possa me acolher nesse momento. É um convite. A ideia é lançar essas sementes mesmo, né? A Natasha que adora semente. Lembrando que o psicólogo, ele não vai tirar o medo de você. Ele é uma ferramenta que vai auxiliar o indivíduo, o ser humano, a entender os próprios medos e as próprias questões. Exato. Por isso que a gente está enfatizando a ideia de procurar uma ajuda para receber esse acolhimento. Exatamente. E a pessoa tem condições e ela vai ser estimulada e convidada a usar os seus próprios recursos. Sim. Muito bom, né? Então vamos a um intervalo e voltamos já. Finalizando o nosso programinha, Vida e Saúde, bom demais a companhia de vocês de casa. Natasha, Marcela, obrigada, querida. Obrigada, Márcia. Muito bom mesmo. O contato das nossas convidadas, você acompanhou durante a entrevista. A Rafaela que está lá. Rafaela, obrigada, Rafaela. Volte sempre aqui, tá bom? Obrigada. Obrigada a vocês pelo espaço. Espero que tenham gostado da receita e que possam fazer aí na casa de vocês. Legal mesmo. Beijo então. Tchau. Tchau. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, 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 mais de Deus pra mim. Tchau. 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 Tchau.